Com a eliminação do Juventus nessa Série A2 de 2023, o moleque em travesso completa 15 anos sem conseguir retornar à elite do futebol paulista. Nós vamos recordar hoje, rapidamente, como foi cada uma das participações do Juventus no Campeonato Paulista desde 2008, o ano do rebaixamento da Série A1, até a última Série A2, que está rolando ainda, mas com o Juventus eliminado. Vamos conferir? Em 2008, o Juventus montou um elenco mesclado entre remanescentes do título da Copa Paulista, que tinha acabado de conquistar, e jogadores experientes, os tais medalhões. Vão aparecer muitos medalhões aqui nesse vídeo. Em 2008, os medalhões eram o Van Penta Marcos Vinicius e o Prata da Casa Fernando Diniz. E na semana passada, nós mostramos o que aconteceu com os jogadores desse elenco. Se você não viu, clique no card para ver depois. As camisas do Juventus foram feitas pela Finta, com o Patrocínio Mácio da Andra Materiais Elétricos. Com 17 pontos, ficou na 17ª posição e foi rebaixado junto com o Rio Preto, o Sertãozinho e o Rio Claro. Se o Juventus tivesse ganhado um jogo a mais, teria escapado e derrubado o Guarani, que foi o primeiro time acima dele na zona da regola. O campeão de 2008 foi o Palmeiras. A queda do Juventus para a Série A2 foi a quinta na história do moleque travesso. O Juventus nunca costumou ficar muito tempo na segunda divisão. No máximo, uns 2, 3 anos e voltava até com certa facilidade. Então, ninguém ficou muito preocupado com o rebaixamento, embora fosse o segundo em 6 anos. Afinal de contas, também, o Juventus tinha voltado em 2005 como campeão da Série A2. E para tentar repetir a dose, o mesmo técnico daquele título de 2005 foi contratado, o Edu Marangon. Só que, dessa vez, as coisas foram diferentes. Numa campanha muito ruim, com 5 vitórias, 3 empates e 11 derrotas, o Juventus ficou novamente na 17ª posição e foi o primeiro dos 4 rebaixados para a Série A3 de 2010. Junto com ele, caíram o Comercial, a Portuguesa Santista e a Ferroviária. O uniforme do Juventus foi feito pela DECA, patrocinador Master, para amanecer a Andra Materiais Elétricos. O campeão foi o Monte Azul, subiram para a Série A1. O Monte Azul, Rio Claro, Rio Branco e o Sertãozinho. No ano de 2010, pela primeira vez na sua história, o Juventus disputou a Série A3, após esse bi-rebaixamento de 2008 e 2009. Clima na moca e no clube não estava nada bom. E o time foi comandado pelo técnico Betinho, ex-jogador do Moleque Travesso. O Juventus contou com o medalhão também, Alex Alves, trato da casa, retornando em fim de carreira. O Juventus classificou-se para o quadrangular da segunda fase na 8ª posição. A classificação veio numa vitória de virada em cima do técnico Araçatuba, na Rua Javari, com o gulaço do zagueiro Rafael. Mas a segunda fase foi para se esquecer. 3 empates, 3 derrotas, nenhuma vitória. O segundo jogo contra o Palmeiras B, aliás, foi daqueles de criar trauma no torcedor. Nós nem vamos falar disso aqui hoje, porque tá louco. O Juventus ficou em último lugar na sua chave, subiram para a Série A2, Red Bull Brasil, Palmeiras B, Ferroviária e 15 de Piacicaba. O campeão foi o Red Bull Brasil, que hoje atende pelo estranho nome de Red Bull Bralantino 2. O Juventus teve o uniforme fabricado novamente pela DECA, agora com o patrocínio master do Banif, Banco Internacional do Funchal, uma casa bancária portuguesa que também patrocinou a portuguesa de desportos mais ou menos nessa época. Bom, para 2011, o Juventus buscou uma parceria para ajudar na montagem do elenco. O grupo empresarial Planinvest, que bancava o clube atlético de Adema, desembarcou na Moca. Nós já contamos a história, inclusive, dessa parceria nesse outro vídeo, que você pode ver depois aqui. A parceria prometeu medalhões como o atacante Viola e o volante Gilmar Fubá, mas quem veio mesmo foi o Marco Aurélio, ex-jogador do Santos. O regulamento mudou, os times foram divididos em dois grupos de 10, enfrentando-se em turno e retorno dentro do mesmo grupo. Os dois últimos colocados de cada grupo cairiam para a vezinha. O Juventus fez uma campanha irregular nas mãos do técnico Carmino Colombini e também do técnico Ivo Secchi. Ele chegou a enfrentar com o rebaixamento, mas se salvou, terminando na quinta posição do seu grupo com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. A camisa foi feita novamente pela Deca e os patrocínios eram de empresas do grupo Planinvest. Pela primeira vez, aliás, desde 1983, a estrela da taça de prata, acima do escudo, voltou a ser fixada no escudo juventino, que também passou a ser colocado novamente no lado esquerdo do peito, não centralizado como nos anos anteriores. Foram umas mudanças positivas que permaneceram no uniforme para as temporadas seguintes. Penapolense, Belo Clube e Santa Cruzense e São Carlos subiram e o campeão foi o Penapolense. Em 2012, o Juventus fez a maior mudança até então. Com o fim da parceria com o Planinvest, houve uma limpeza na casa e o time voltou a caminhar com as próprias pernas. Jogadores que eram remanescentes do último time da Série A1, como o goleiro Marcelo e o meio-aném, deixaram o clube. A nova gestão montou um novo elenco e apostou no técnico Luiz Carlos Ferreira, conhecido como o Rei do Acesso. Como não podia faltar, os mei-danões da vez foram Elvis e Romerito, que passaram pela Javari em 2012. O Juventus fez novamente uma campanha irregular, mas foi se acertando e conseguindo boas atuações. Mas passou em sétimo lugar para a segunda fase, que foi um quadrangular, em que ele ficou em segundo lugar no grupo. O Juventus não conseguiu chegar à final, mas conseguiu acesso à Série A2, que foi uma campanha memorável, que quem acompanhou lembra com muito carinho daquela campanha. A camisa do Juventus foi fabricada pela Joma e não carregava nenhum patrocínio até a segunda fase, quando a Prevent Senna assumiu o patrocinador máster da camisa. Além do Juventus, subiram Capiguariano, Rio Branco e Grêmio Osasco. O campeão foi o Rio Branco de Americana. Em 2013, o Juventus finalmente votou a Série A2 e isso trouxe muita exposição para o clube, muita exposição para o Juventus. Atreve investimentos, por exemplo, a Prevent Senna, que renovou sua parceria com o clube, e a Umbro, que chegou para ser fornecedora de material esportivo com muita alarde, trazendo um tratamento de primeira para o moleque travesso. No entanto, a campanha foi um fiasco. O técnico Caldemir Peixoto foi demitido e substituído por José Carlos Serrão e Luiz Carlos Ferreira. No entanto, a montagem que tinha sido feita pelas mãos do Caldemir, acabou terminando nas mãos do Stelinho Spadotti, técnico da base, com a escalação repleta de garotos do time completamente modificado. O medalhão juventino foi o atacante tuta. Tinha também o Elvis, que permaneceu como capitão. Pedro Rocha foi revelado nesse time. O Juventus ficou na lanterna com uma campanha beijatória. 4 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. No resto, São Carlos e Santa Cruzense foram rebaixados junto com o Juventus. Para um, subiram. A portuguesa, Rio Claro, Ondax e Comercial. E a portuguesa foi a campeã. Bom, pessoal, esse vídeo já ficou cumprido demais. A gente para por aqui, nesse rebaixamento do Juventus novamente para a Série A3. Na semana que vem, a gente começa nas temporadas de 2014 e em diante. Nós vamos contar o que aconteceu com o Juventus quando ele voltou para a Série A2 e como foram as temporadas seguintes. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de abordagem aqui, contando resumidamente as campanhas, deixa nos comentários a sua opinião. A gente pode fazer mais vídeos assim mais para frente, tá legal? Um grande abraço para você. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos também. A gente se vê na próxima semana com a continuação dessa história do Juventus, a saga juventina na Série A2. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho